Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida nesta noite. Rafa, Rafa. Que bênção, que alegria, que privilégio maravilhoso da parte de Deus. A bênção de estarmos juntos, congregados, é algo muito especial para a Igreja do Senhor Jesus. Eu me alegro com a sua presença aqui, com o povo de Deus, para enaltecer ao nosso Redentor. Assentados como vocês estão, vamos à Palavra de Deus, do terceiro Salmo dos Degraus, Salmo de número 122. Esse é um Salmo muito conhecido, pelo menos por conta do versículo de número 1. Certamente você já citou, já ouviu alguém citá-lo, na liturgia, em algum encontro de grupos menores, destacando a importância do culto. E hoje, então, dando continuidade à exposição dos Salmos, dos Degraus, nós vamos, então, expor este Salmo com a graça de Deus e aprender lições preciosas e ter algumas aplicações práticas para a vida da Igreja. Diz assim a Palavra de Deus, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora estamos aqui, juntos, às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é cidade bem construída, com muros firmes e compactos. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá. Vem para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Aqui estão os tronos de onde se pronunciam os julgamentos, os tronos da dinastia de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos todos os que amam esta cidade. Que haja paz dentro de seus muros e prosperidade em seus palácios. Em favor de minha família e amigos direi que você tenha paz, ó Jerusalém. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Alegria do peregrino é o tema da nossa mensagem. Alegria do peregrino. São 15 salmos. 15 salmos chamados ou classificados de salmos dos degraus, ou salmos de homagem, ou ainda salmo de ascensão. E alguns até dizem salmos do peregrino. Eles foram selecionados, e dentro dessas caravanas que aconteciam, selecionados para que o povo de Deus que ia à Cidade Santa, durante a caminhada, durante a longa jornada em que pessoas saíam de várias partes de Jerusalém, ou de Israel, melhor dizendo, iam cantarolando estes salmos até que chegassem ao lugar em que o povo deveria prestar culto a Deus. Os romeiros cantavam, portanto, estes salmos com alegria, em coro. Grande coro, famílias inteiras, crianças e adultos e anciãos, rumavam para a Cidade Santa para prestar culto a Deus. Três vezes por ano, o povo aguardava estes momentos especiais, quando aconteciam as três principais festas de Israel. A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa do Pentecostes. Então, este povo ficava na expectativa desses momentos, dessas datas comemorativas que faziam parte de um requerimento de Deus. Deus havia ordenado, Deus requeria a presença do povo nessas ocasiões e então o povo ia para Jerusalém para prestar culto a Deus, cantando estes salmos que foram selecionados. Alguns estudiosos pegam estes 15 salmos, do salmo 120 ao 134, e dividem estes 15 salmos em cinco blocos de trilogia. Se considerarmos assim, hoje nós estamos finalizando o terceiro ou primeiro bloco da trilogia. E é interessante olhar desta forma, para esta arranjação, esta arrumação que os escritores ou que os estudiosos fazem, porque se você olhar faz todo sentido como eles pensam e eles estudam estes salmos dentro dos saltérios. Porque o primeiro salmo, o salmista, o peregrino, está se sentindo um estrangeiro, longe, angustiado, por conta das injúrias, por conta das calúnias que ele estava sofrendo. Então ele está distante, ele geme e ele ora a Deus e conta com o favor de Deus naquele contexto. O segundo salmo, ele está na caminhada já, ele já está peregrinando em direção a Jerusalém. No primeiro ele está sofrendo, ele está gemendo distante, como um estrangeiro no meio do povo que vive como ímpio. E agora ele está caminhando e os perigos existem. Quem poderá me guardar, quem poderá me proteger até que eu chegue na cidade santa? Deus é o guardião do seu povo, ele tem a consciência disso, eles cantam essa verdade, essa verdade, uns para com os outros e vão mutuamente se alimentando da verdade de quem é Deus. Deus é o nosso guardião, é Deus quem nos protege. O terceiro salmo dessa trilogia, o homem de Deus, o peregrino, o povo de Deus se encontra já para dentro dos portões da cidade santa. Já se encontra no lugar para o qual ele havia planejado e estava atendendo ao chamado de Deus, a ordem de Deus e ele se encontra então em Jerusalém. Primeiro momento angústia, segundo momento caminhada que tem os seus riscos, os seus perigos e agora definitivamente uma vez que Deus o guardou na jornada, lá está o peregrino diante do templo, diante do lugar de adoração, onde está os tronos de justiça na cidade santa, onde o reino de Deus se faz presente, onde o governo de Deus está presente e, portanto, o salmista tem o privilégio de chegar são e salvo na cidade de Jerusalém. Nesse texto, nós vamos ver, portanto, a alegria do peregrino. É a primeira coisa que nós vamos notar nessa belíssima introdução e eu penso, irmãos, e penso que vocês concordam comigo que é uma expressão assim que é magnífica de um homem que está com os sentimentos aflorados de uma alegria indizível por um convite maravilhoso que ele recebeu para fazer a melhor coisa que se pode fazer nessa terra. Ele diz Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. A importância eu vejo aqui além do aspecto da alegria que nós vamos explorar nesse primeiro momento, eu vejo aqui a importância do convite. A importância de outros peregrinos que se juntam, que se aproximam de outras pessoas que adoram a Deus, que pertencem a Deus e convidam umas às outras dizendo vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor para render graças ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para prestar culto ao Senhor. Vamos! Vamos para lá! A importância do convite. O que que faz você uma pessoa alegre e feliz? Você já recebeu algum convite de uma pessoa que se aproximou e fez um convite a você e aquilo encheu seu coração de alegria. Você foi de um modo inesperado por um convite que você percebe a nobreza do convite, a importância do convite para estar no lugar mais importante para fazer a coisa mais nobre que se possa fazer. Alguma coisa assim semelhante, de natureza semelhante já aconteceu com você em que o seu coração vibrou, em que o seu coração ficou feliz por aquilo que você foi convidado a fazer. O que faz você ser uma pessoa feliz? O que faz com que o seu coração se regozija diante de tantas vozes, de tantos convites que surgem? O que você tem experimentado enquanto alegria com os convites que surgem? qual convite que você pode considerar como sendo algo muito especial em que você não pode recusar em que você não pode deixar de atender porque é algo nobilíssimo. Este homem de Deus recebe esse convite um convite para ir à casa de Deus para adorar e servir a Deus. note você que a alegria é uma alegria pessoal é uma alegria individual alegrei-me eu fiquei feliz eu fiquei alegre quando me disseram quando outros irmãos que tinham os mesmos propósitos que eu que compreendiam compreendiam a mesma natureza do culto a importância de servir a Deus chegaram para mim e me convidaram vamos a casa do Senhor essa alegria pessoal individual no coração deste homem de Deus desse crente do Senhor está portanto experimentando algo maravilhoso alegria decorre portanto com quem eu vou com quem eu estou indo quem está me fazendo convite porque é importante o convite mas não só o convite é importante com quem eu irei atender este convite para onde eu irei para que este convite portanto seja consumado com a minha presença porque eu vou porque eu devo aceitar o convite se você notar o versículo de número 4 diz assim vem para dar graças ao nome do Senhor o propósito de ir para Jerusalém é para enaltecer ao nome do Senhor render graças ao grandioso nome do nosso Redentor é uma alegria pessoal mas que decorre com quem eu vou estar com essas pessoas que estão me convidando para ir é algo magnífico o salmista o mesmo salmista no salmo 16 ele diz o seguinte quanto aos santos que há na terra são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu contentamento então receberam o convite desta monta para ir com essas pessoas que são nobres que são os notáveis que são aqueles nos quais eu tenho todo o meu prazer todo o meu contentamento faz com que eu individualmente pessoalmente tenha o coração inundado de alegria por conta das pessoas com quem irei para o lugar onde irei e por que eu irei para lá irei para render graças ao senhor a alegria dessa caminhada do salmista além de ser pessoal é alegria por conta da caminhada comunitária ele não irá sozinho ele não terá que fazer esse percurso isoladamente individualmente porque outras pessoas estão indo com ele outras pessoas estão convidando para que ele vá para a casa de Deus alegrei me quando me disseram não foi uma pessoa são várias outras pessoas que responderam o chamado de Deus que foram alcançadas pela graça de Deus que chegam neste coro solene gracioso e disseram vamos a casa de Deus é uma caminhada portanto uma caminhada comunitária de muitas pessoas de várias faixas etárias de várias matizes sociais intelectuais mas todos um só povo uma só família eu sou parte dela eu sou pertencente a eles e uma vez que eles me chamaram é porque sabe da minha importância em estar com eles para adorar ao Redentor deixa eu te dizer uma coisa nós estamos vivendo um tempo completamente atípico é verdade mas antes desse tempo já era sabido por nós que muita gente que muita gente que muitas pessoas estavam tentando percorrer o caminho da fé a jornada cristã sozinhas isoladas pessoas individualistas pessoas egocêntricas que não compreenderam a importância de fazer a caminhada da fé de fazer a peregrinação com outras pessoas a caminhada não pode se dar de modo solitária isolada existe o convite para que eu vá junto com outras pessoas caminhar com outro e o outro caminhando comigo para um mesmo propósito é algo magnífico é algo excelente é algo necessário nós não fomos chamados para percorrer a caminhada cristã sozinhos isoladamente separadamente uns dos outros este homem está feliz por conta do convite por ir a um lugar nobre para fazer a coisa nobre mas porque ele vai fazer essa jornada com outras pessoas que tem os mesmos intentos que tem os mesmos propósitos o caminhar junto é algo maravilhoso e necessário coletivamente comunitariamente é mais legal ter pessoas para caminhar com a gente é mais edificante é mais fortalecedor sozinho é perigoso ficar isolado no meio do caminho é perigoso nós fomos chamados para irmos juntos para caminharmos juntos não pode haver segregação não pode haver separação alegrei quando me disseram vamos a casa do senhor o projeto de Deus é um projeto comunitário é um projeto de família aqueles irmãos haviam entendido isso você precisa entender isso nós precisamos entender esta importância essa dinâmica do reino de Deus caminhemos juntos alegria pessoal alegria é por uma caminhada comunitária alegria com a caminhada para cultuar a Deus ir a casa de Deus é o convite que o peregrino recebe para adorar a Deus era estar em Jerusalém por ocasiões dessas festas em que o povo levava os seus sacrifícios o seu tributo de louvor a Deus aquilo que a lei de Deus requeria o povo se preparava para este momento para levar o melhor para Deus para dedicar o seu melhor para Deus as suas ofertas os dízimos tudo aquilo que fazia parte da colheta anual dos seus rebanhos das plantações e então o povo levava para Deus além do sacrifício que deveria ser ofertado em razão do pecado de cada indivíduo quando o sacerdote tinha que então imolar todos aqueles animais é um convite de uma caminhada para adorar a Deus para adorar a Deus uma coisa que nós precisamos aprender irmãos a luz da bíblia da trajetória do povo de Deus é que adoração serviço a Deus é um dever é um dever de todo filho de Deus de toda filha de Deus de toda família da fé o povo precisa entender que é dever nosso é uma obrigação nossa porém mais do que obrigação adorar a Deus é um prazer é um privilégio saber que aquele que é senhor de tudo e todos que é realizado em si mesmo que é feliz em si mesmo que não tem carência de nada está interessado em nós nos chama para o serviço de culto de adoração de louvor a ele por outro lado é preciso que a nossa vida que o nosso coração seja conduzido por este espírito do prazer do privilégio quando isso acontece quando nós entendemos assim as coisas ficam leve não há peso não há fardo há alegria há júbilo e a alegria deste homem é porque ele compreendeu que embora o culto a Deus seja um dever é também um privilégio um prazer servir o criador o redentor da nossa vida adorar a Deus tem sido um prazer para o seu coração você fica feliz pelo fato de que Deus o escolheu de que Deus o redimiu de que Deus lhe concedeu vida lhe concedeu perdão e te chama para essa relação estreita em que você se curva diante dele em que você consagre a sua vida a ele isso é prazeroso para você ou isso tem sido um peso para você o salmo de número 100 ele diz que nós devemos servir ao senhor com alegria e comparecer diante dele com um cântico alegria faz parte da adoração alegria faz parte da adoração porque é prazeroso servir o Deus grandioso o Deus da nossa existência da nossa vida quando nós compreendemos assim o nosso coração se enche de alegria quando vamos comparecer a presença de Deus para cultuá-lo então nós vimos aí a alegria do salmista alegria pessoal alegria por conta da caminhada comunitária alegria por conta do propósito adorar a Deus alegrei-me quando me disseram vamos a casa do senhor mas dentro desse espírito da alegria quando este homem juntamente com seus irmãos adentram aos portões de Jerusalém ultrapassa os muros de Jerusalém ele fala agora estamos aqui pense vocês naquela ideia do salmo 121 que nós lemos em que Deus o guardou de que os seus pés escorregassem se desviassem Deus o guardou de animais selvagens Deus o guardou de salteadores e agora eles adentraram para os portões de Jerusalém agora estamos aqui junto às suas portas ó Jerusalém e é como se ele travasse um diálogo com a cidade por conta da centralidade de Jerusalém que diz respeito ao culto e os tronos de justiça que ali estavam fixados eu quero apontar isso mais adiante nós chegamos aqui Deus nos protegeu Deus nos guiou Deus nos guardou durante a caminhada e finalmente aqui estamos para prestar culto ao nosso Deus a alegria do peregrino portanto tem os seus desdobramentos e aqui nós chegamos ao segundo ponto do versículo 3 ao versículo de número 5 o peregrino descreve a cidade ao mesmo tempo que ele conversa com a cidade agora ele passa a fazer uma descrição da cidade quando ele diz assim Jerusalém é cidade bem construída com muros firmes e compactos e compactos e aqui então nós chegamos aquilo que eu lhes falei ainda há pouco porque a importância de Jerusalém nesse contexto primeiro dentro desse contexto da centralidade desta cidade que agora tem dois elementos que são importantíssimos que faz Jerusalém dentro daquele contexto histórico ser o que era e ser apreciada e ser o encanto do fiel que para ali ia adorar a primeira coisa é porque ali era realizado o culto a Deus quando este salmo foi escrito este salmo de autoria de Davi você deve lembrar o seguinte ainda não tinha o tempo o tempo foi construído por Salomão depois quando acontecia essas caravanas agora em que esses peregrinos adotaram este salmo como uma de suas canções durante a caravana que acontecia em direção a Jerusalém quando Davi compôs este salmo não tinha o templo mas tinha a tenda e a arca símbolo da presença de Deus e por orientação de Deus Davi havia colocado ali em Jerusalém a tenda e a arca e portanto todas as concentrações de culto porque durante um tempo a arca e a tenda ficou em Siló você vê isso no primeiro livro de Samuel por exemplo quando Samuel é chamado vai dizer que a tenda e a arca estava em outro local mas quando Davi tornou-se rei mais tarde Davi por orientação divina Davi leva a tenda e a arca ali portanto era realizado todo o serviço de culto os sumos sacerdotes ali estavam os sacrifícios que eram tipos que eram alusivos a Cristo que apontavam para a vinda do Messias era realizado ali é por isso que ele faz essa descrição da cidade ele está extasiado ele está feliz por estar ali porque ali era lugar de culto a Deus Deus requeria que o culto fosse oferecido na cidade santa e quando ele fala de cidade construída muros firmes e compactos ele fala da unidade da unificação de todos os povos das doze tribos de Israel que se juntavam que giravam que giravam em torno de um mesmo propósito prestar culto a Deus porque a centralidade da cidade que ele faz a descrição porque ali acontecia a realização do governo messiânico por hora na pessoa de Davi e sucessivamente mais tarde nos descendentes de Davi quando ele chega a dizer no versículo 5 aqui estão os tronos de onde pronunciam julgamentos ou tronos de justiça conforme a sua tradução os tronos da dinastia de Davi é dali que o povo aprendia que devia cuidar dos órfãos das viúvas dos necessitados é dali que partia os princípios da equidade tantas vezes advogados pelos profetas quando os reis quando os líderes fugiam da trilha e esqueciam os carentes ali portanto o povo tanto prestava culto a Deus como recebia a instrução para a comunidade inteira para toda a sociedade para que não destoasse do caráter de Deus é isso que o salmista tem em mente o peregrino tem em mente a centralidade da cidade tem a ver com o culto e tem a ver com o trono messiânico que ali estava temporariamente lá estava a tenda lá estava a arca lá estava o trono real a casa de Deus e a casa do rei que ali residia lugar sagrado e a sede real mas quando nós olhamos para essa descrição também da cidade nós vamos perceber note que nós temos aqui a alusão de que esta cidade é lugar de encontro lugar de encontro todas as tribos versículo 4 todas as tribos de Israel o povo do Senhor sobem para cá ali era lugar de ajuntamento lugar de agregar todo o povo de Deus que saia das várias partes de Israel as várias tribos rumavam com o mesmo propósito na mesma ocasião para ali adorar ao Senhor Deus é o encontro do povo de Deus é o encontro do povo de Deus com Deus vejam que o texto diz todas as tribos de Israel o povo de Deus ou as tribos do Senhor conforme está na sua tradução revista e atualizada todas as pessoas se encontravam ali para adorar a Deus irmãos de várias partes de vários lugarejos mas com o único propósito adorar a Deus o povo se encontrava nessas ocasiões e o povo se encontrava com o seu Deus naquele momento memorável que grande alegria era portanto para o salmista agora além de nós notarmos este aspecto do encontro Jerusalém é o lugar de encontro o lugar de agregar todos os filhos de Deus todas as tribos de Israel é também o lugar de unidade na diversidade eu vou repetir Jerusalém que tinha essa centralidade que é descrita aqui pelo salmista pelo peregrino é lugar também de unidade na diversidade são doze tribos irmãos as pessoas não eram iguais as pessoas pensavam diferente tinham gostos diferentes mas havia unidade união era preciso que houvesse união entre o povo aliás Deus requer isso Deus reivindica isso diversidade mas também unidade unidade vejam vocês que num número muito menor de família IPG2 o quão diferente nós somos os meus olhinhos mais rasgadinhos embora não tem nada a ver com os japoneses esse rosto avantajado que eu tenho completamente diferente do seu meus irmãos chegavam a me chamar de cara de broa uma forma carinhosa de falar que eu tinha um rosto grande todos nós nós costumamos brincar aqui de dizer que Everson é irmão gêmeo de Andres olha o disparate mas há unidade é preciso que há unidade há unidade na diversidade são doze tribos muitas pessoas mulheres e homens crianças e adultos e anciãos mas havia unidade era preciso que houvesse unidade no povo de Deus é preciso que haja unificação do povo de Deus a diversidade é verdade não somos iguais e nem precisamos desejar sermos iguais mas há um laço que nos une e isso é uma alusão muito legal daquilo que no novo testamento nós vamos compreender sobre a comunhão dos santos esta unidade ela não era recorrente ela era mais do que sangue biológico ela era mais do que convivência ela era mais do que afinidade era algo que ia muito além disso a comunhão dos santos às vezes não por certo porque é um elemento espiritual vai muito além desses elementos da convivência de afinidade porque em Cristo nós estamos unidos e aqui nós já temos uma alusão dessa unidade na diversidade é isso que Paulo ensina na sua carta aos coríntios capítulo 12 o corpo é único mas tem muitos membros e esses membros todos eles são importantes no corpo para promover a edificação a edificação da igreja de Deus agora se existe unidade na diversidade a unidade traz duas implicações práticas para o povo de Deus a primeira é deve-se mantê-la é preciso manter a unidade você precisa se esforçar é preciso que você se esforce porque senão o meu egoísmo o seu egoísmo tende a romper a corda da unidade então é preciso que haja esforço dedicação uma grande dose de amor para que a unidade na diversidade seja mantida também é preciso que ela seja mostrada revelada o senhor jesus chega a dizer que o fato de estarmos unidos nós fazemos disso um grande elemento para o testemunho para que o mundo creia aqui portanto nós já vamos percebendo e vamos sendo preparados para algo maravilhoso que vai se desenvolver no novo testamento o reformador joão calvino comentando sobre o versículo que nós temos aqui ele diz o seguinte abre aspas davi nos ensina que a igreja só pode permanecer no estado de segurança quando nela prevalece a unidade e sendo bem ajustada pela fé e o amor ela cultiva a unidade santa fecha aspas a igreja ela permanece no estado de segurança quando prevalece a unidade isso é importantíssimo e aqui nós já vemos elementos deste desta unidade da diversidade que tinha as suas implicações o que nós vemos ainda dentro desse aspecto que ele está fazendo a descrição da cidade é o dever do encontro note você que no versículo de número 4 no finalzinho diz assim vem para dar graças ao nome do senhor conforme a lei requer uma vez que ali estava a tenda a princípio quando davi compôs o salmo depois o templo que foi construído por salomão também a lei estabeleceu que o povo deveria comparecer ali que as pessoas não deveriam fazer conforme elas achavam que tinha que fazer no lugar que elas achavam que tinha que fazer elas tinham que comparecer ali para que o sacrifício o sacrifício fosse oferecido da forma como Deus reivindicava portanto e ali não era uma questão de turistar não era uma questão de dever reivindicação da lei o ajuntamento portanto era requerido por Deus e todas as tribos então compreenderam este chamado e essa convocação de Deus para qual propósito o texto diz aí vem para dar graças ao nome do Senhor vem para dar graças ao nome do Senhor então nós já vimos a alegria do salmista nós já vimos portanto o peregrino na cidade e agora o peregrino ora pela cidade veja que você que no versículo de número 6 e 8 diz assim orem pela paz de Jerusalém sejam prósperos todos os que amam esta cidade que haja paz dentro de seus muros e prosperidade em seus palácios em favor de minha família ou de meus irmãos conforme a sua tradução e amigos direi que você tenha paz ó Jerusalém louvado seja o Senhor o peregrino ora pela cidade pede oração pela cidade duas coisas nós vemos aqui a primeira é o alvo da oração o alvo da oração é a cidade essa valorização da cidade por conta dos dois elementos que eu já falei com vocês do trono do rei e da tenda da congregação e a arca que ali estavam então ele olha para esse cenário para essa cidade que era constantemente alvo de ataques de inimigos e chega para os seus irmãos e convocam aos seus irmãos de modo imperioso orem pela cidade orai pela cidade para que ela tenha paz para que ela tenha prosperidade o alvo portanto dentro dessa dimensão da centralidade daquele lugar onde o povo ia para prestar culto a Deus e por conta das pessoas que ali também residiam e o motivo da oração paz e prosperidade esse termo paz aqui que vocês certamente já ouviram mas é sempre importante rememorar é o conceito shalom e o conceito shalom ele traz a ideia ele está ligado ele está unido ao outro conceito que é o conceito importante importante aqui neste contexto de oração que é o conceito de prosperidade na verdade eles são quase que sinônimos aqui neste contexto deste salmo e do antigo testamento mas pensando no conceito shalom ele não é um conceito só de paz interna como algumas pessoas querem pensar entender que é restritivo o conceito shalom é o conceito também de bem estar de saúde de harmonia então pense nessa questão mais macro dessas várias pessoas que para ali iam e dentro da questão interna da cidade das pessoas que ali estavam pessoas pecadoras mas também dos ataques externos que a cidade sofria então este homem olhando para essa importância geográfica daquele lugar onde estava a tenda e a arca de Deus e o trono do rei ele insta aos seus irmãos para que os seus irmãos orem para que a cidade tenha paz e tenha prosperidade bem estar saúde perfeição harmonia nas relações dentro do contexto e fora do contexto para que os fiéis tenham condição de adorar a Deus sossegadamente conforme Deus requeria dos seus fiéis e quem são beneficiados com isso? ele vai dizer porém no salmo no versículo de número 6 quando ele diz assim orem pela paz de Jerusalém e sejam prósperos todos os que amam essa cidade se envolver com a cidade orar pela cidade além dela experimentar benefícios em razão da resposta de Deus mas as pessoas que fazem assim por amor a cidade também serão beneficiadas com a paz e com a prosperidade elas serão alcançadas com os benefícios da graça de Deus em resposta da oração que os fiéis farão pela cidade e aqueles que vivem na cidade em que ele chama aqui de irmãos ou minha família e amigos também serão beneficiados a medida que eu oro pela cidade para que ela experimente essas coisas da parte de Deus a minha família os meus amigos que tem as suas necessidades igualmente experimentarão benefícios da parte de Deus nós recebemos quando nós oramos por nós mesmos mas quando nós oramos também nessa dimensão mais ampliada outras pessoas que são alvos das nossas intercessões também são alcançadas pela graça de Deus a cidade era o objeto da oração do salmista com seu propósito com seu motivo e as pessoas receberiam também os lampejos da graça de Deus da resposta de Deus que seria dado em razão da oração do salmista e por fim o salmista busca o bem da cidade versículo de número 9 quando ele diz assim em favor da casa do Senhor nosso Deus buscarei o seu bem ele não é um homem que apenas convoca os outros para que orem e para que façam alguma coisa ele não se isola da sua responsabilidade no que diz respeito a oração e no que diz respeito ao esforço pessoal ao esforço individual ele diz eu além de orar porque ele já mostrou aí como nós já vimos que ele vai orar pela cidade para que os amigos e os familiares também sejam abençoados ele diz eu vou empreender toda a diligência eu vou me comprometer para que a cidade possa desfrutar do seu bem estar é um compromisso pessoal resoluto é um compromisso que demanda esforço é um compromisso porque ali estava a casa de Deus em favor da casa do Senhor nosso Deus buscarei o seu bem o bem da cidade no que depender de mim eu vou empreender todos os meus esforços todas as minhas energias para que a cidade fique bem porque aqui está localizada a coisa mais importante da nossa fé a casa de Deus o trono de Deus tem o trono do rei mas aqui está o trono de Jeová então eu preciso me esforçar para que as coisas caminhem bem e eu cito mais uma vez João Calvino quando ele finaliza este verso para a gente caminhar para algumas considerações e algumas aplicações práticas João Calvino traz uma fala aqui muito séria sobre esse assunto ele diz o seguinte se a salvação de nossos irmãos é considerada por nós um objeto de importância devemos ao mesmo tempo até onde pudermos cultivar interesse pela prosperidade da igreja e ele prossegue dizendo disso segue-se que os indiferentes para a condição da igreja são tão cruéis quanto os ímpios pois se ela é a coluna e o baluarte da verdade a consequência inevitável de sua destruição seria a extinção da verdadeira piedade quando você não se preocupa para com o povo de Deus para com a igreja de Deus Calvino usa aqui a figura de Jerusalém para fazer aplicação direta à igreja Calvino diz você é tão ímpio quanto ímpio você é tão cruel quanto ímpio porque você não vela pelo bem-estar da igreja quando você é indiferente quando você lida de modo frio com a igreja você equipara-se àqueles que perseguem a igreja quando a gente está sempre encorajando ou tentando encorajar os crentes a se importarem uns com os outros com os membros do corpo de Cristo nós não estamos fazendo isso porque nós achamos bonitinho não nós fazemos isso e desafiamos a nós mesmos e uns aos outros porque isso é bíblico isso é demonstração do interesse de Deus pelo seu povo pela igreja noiva do Senhor Jesus Cristo e eu caminho para fazer algumas considerações e algumas aplicações práticas para a nossa edificação a primeira consideração que eu queria que você prestasse atenção para não nos tornarmos judaizantes para não termos uma mentalidade judaizante em valorizar coisas que nós não devemos mais valorizar que eram valorizadas mas que agora não deve fazer parte mais da nossa agenda como foi naqueles dias é o seguinte a primeira a cidade de Jerusalém cumpriu o seu papel histórico na história da salvação agora ela não tem mais ela não ocupa mais a centralidade na história quando a gente escuta as pessoas falando que vão agora para a cidade santa isso é uma tremenda bobagem Jerusalém não tem mais essa centralidade redentiva como ela tinha ali deste homem que estava em esta deslumbrado com aquele contexto com aquele momento o que nós precisamos entender é ver a ponte a transição ela tinha centralidade histórica na história da redenção por conta do culto como eu falei com vocês ali estavam os sacerdotes o sumo sacerdote estava ali para realizar o serviço a Deus ali estava o trono de Davi e da sua dinastia só que não tem mais não tem mais templo em Jerusalém para que os crentes para que os servos de Deus tenham que ir para repetir aquela mutueira de sacrifício Jerusalém agora foi banida desse contexto ela já cumpriu a sua finalidade para a qual Deus a construiu e Deus a determinou que estivesse ali ela não tem mais esse caráter de atrair as pessoas para cultuar a Deus quando Jesus tem um diálogo com a mulher samaritana ele diz que nem onde os samaritanos prescreviam o culto nem Jerusalém mais por quê? porque a pessoa que centralizava aquelas atividades de culto e do governo de Davi ele veio e uma vez que ele veio não tem mais essa necessidade do lugar geográfico ele disse a mulher que Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade não mais em Jerusalém não mais onde os samaritanos advogavam que era um lugar de culto em qualquer lugar em qualquer lugar lá hoje o povo de Deus os servos de Cristo os discípulos de Cristo não tem que ir mais para prestar culto a Deus e levar os seus sacrifícios porque Cristo já veio a atratividade que tinha ali era em razão da promessa messiânica uma vez que o Filho de Deus se encarnou não tem mais por que a pessoa ir para Jerusalém para prestar culto eu quero abrir um texto com você na carta aos hebreus capítulo 10 do verso 1 ao verso 14 dentre outras passagens que referendam este essas nossas considerações teológicas esta é uma capítulo 10 da carta aos hebreus diz assim a lei constitui apenas uma sombra constitui uma sombra um vislumbre das coisas boas por vir mas não as coisas boas em si mesmas os sacrifícios são repetidos todos os anos lembra das três festas todos os anos mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vem adorar se tivessem esse poder já não precisariam existir pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas e a consciência de seus pecados teria desaparecido em vez disso esses sacrifícios lembravam de seus pecados todos os anos sabe o que acontecia ali e a Jerusalém tinha dois aspectos um era o privilégio de saber que os pecados por conta do sacrifício seria perdoado o outro era o verdugo você seria lembrado anualmente dos seus pecados e você seria seria jogado na sua cara que você não deu conta de vencer os seus próprios pecados o benefício e também esse verdugo na alma do fiel que ali ia anualmente experimentava isso pois é impossível que o sangue de touros de bodes remova pecados por isso por isso quando Cristo veio ao mundo disse não quiseste sacrifícios nem ofertas contudo me deste um corpo para oferecer o sacrifício que seria ofertado de uma vez por toda agora é o sacrifício do corpo do filho de Deus para quem os touros todos os sacrifícios apontavam portanto Jerusalém é tirado da centralidade não te agradas agradaste de holocaustos nem de outras ofertas pelo pecado então eu disse aqui estou para fazer tua vontade ó Deus como está escrito a meu respeito no livro primeiro Cristo disse não quiseste sacrifícios nem ofertas nem holocaustos nem outras ofertas nem agradastes delas embora sejam exigidas pela lei então acrescentou aqui estou para fazer tua vontade ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas o sacerdote se apresentava todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repentinamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados nosso sumo sacerdote porém ofereceu a si mesmo como o único sacrifício pelos pecados válido para sempre então sentou-se no lugar de honra direita de Deus e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés porque mediante esta única oferta ele tornou perfeitos para sempre o que estão sendo santificados louvado seja Deus anualmente o povo tinha que ir lá com a vinda de Jesus agora com o corpo que Deus formou que seria ofertado de uma vez por todas não há mais necessidade de rumar para Jerusalém para oferecer essa montoeira de sacrifício porque o único sacrifício para o qual todos aqueles apontavam foi suficiente totalmente eficaz lá não está mais o trono de Davi cumpriu o seu propósito também não há mais essa necessidade da reverência com o trono de Davi em Jerusalém nem para com o templo porque o templo agora tendo em vista que Cristo foi a oferta pelo sacrifício necessário e requerido por Deus e cumpriu o seu propósito cabal agora o templo de Deus é você o templo de Deus sou eu nós somos o templo de Deus nós somos a residência morada de Deus nós somos o santuário de Deus e uma vez que nós entendermos isso é preciso que você cuide do seu corpo como o santuário de Deus não descuide do seu corpo ele deve ser santificado deve servir para a glória de Deus a honra de Deus não mais o templo de Jerusalém é você sou eu somos nós a igreja de Deus o propósito de Jerusalém finalmente cumpriu na história definitivamente não tem mais porque o povo se concentrar em grandes caravanas para este lugar mas como cristão eu me alegro não pelo fato do lugar eu me alegro pelo fato do ajuntamento com o povo que é o santuário de Deus não com o templo que foi destruído e que não há mais necessidade de que os fiéis compareçam a minha alegria pelo convite agora é pelo estar com você diante de Deus a sua alegria agora deve ser em comparecer para estar com outros santos para adorar a Deus aqui e ali e acolá ouvindo agora a dimensão para a qual o evangelho nos chama para o ajuntamento numa outra dimensão sem a necessidade dos sacrifícios que eram ofertados o sacrifício agora que Deus requer de mim e de você são que os nossos lábios confessam a Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida e da nossa história é isso que a carta aos hebreus ensina e depois dessas considerações teológicas eu quero destacar então algumas aplicações práticas para a vida da igreja e eu quero aqui elencar algumas primeiro hoje nós não temos mais a necessidade de oferecer sacrifícios a Deus como aqueles irmãos tinham a necessidade e que tinha a sua importância dentro daquele contexto naquele momento da história até que o Senhor Jesus veio Jesus agora é aquele que se ofereceu por nós de uma vez por todas definitivamente ele aniquilou ele destruiu conforme a linguagem aos hebreus todos os nossos pecados segundo como membro da igreja você tem o dever de orar pelos membros da igreja uma aplicação prática que nós tiramos desse texto quando o salmista o peregrino diz aqui para os seus irmãos no versículo de número 6 orem pela paz de Jerusalém é o seu dever esta é uma aplicação esta é uma implicação prática de ser cristão de orarmos uns pelos outros a questão geográfica a questão daqueles edifícios não tem mais predominância na centralidade do culto mas o elemento da oração comunitária está em voga ainda permanece quando você não procede orando pela igreja de Deus que enfrenta suas lutas que enfrenta suas crises e suas oposições você peca contra Deus por não cumprir o propósito para o qual Deus nos chama que é intercedermos uns pelos outros interceder uns pelos outros é se preocupar uns com os outros o salmista a medida que ele orava nesta figura de linguagem falando da cidade mas pensando em todas as tribos ele se importa com pessoas em favor da minha família em favor dos meus amigos que haja paz em Israel e eu lhe pergunto qual é a preocupação sua durante a pandemia em favor dos seus irmãos o que você tem feito que revela a sua preocupação pelos seus irmãos o seu cuidado pelos seus irmãos quanto tempo você gasta orando pelas famílias da igreja e não penso só na família IPG2 não mas fazer em favor da família IPG2 já seria algo extraordinário maravilhoso mas pensar no povo de Deus que sofre e geme nesse tempo de quarentena que tem as suas crises que tem as suas angústias o que você tem feito no que diz respeito a oração você procura saber qual é a condição dos seus irmãos dos seus amigos nessa linguagem que o salmista utiliza você dá um telefonema durante a semana você manda um áudio para saber dos seus irmãos como eles estão do que eles estão precisando para que você durante a semana interceda por eles essa é uma implicação prática para a igreja não fazê-lo é pecado em terceiro lugar ou em quarto lugar melhor dizendo você deve buscar o bem da igreja você não é chamado para acusar a igreja você não é chamado para ficar encontrando defeito na igreja você não é chamado para exercer o pecado da maledicência no que diz respeito a igreja a igreja tem um noivo e o noivo fica chateado quando as pessoas não atuam pensando no bem-estar da igreja o que você faz em favor da igreja não estou pensando nessas paredes não eu estou pensando dos membros do corpo de Cristo o que você tem feito o que tem movido você para que o bem-estar da igreja seja mantido e para que ela possa experimentar paz e prosperidade quais são as coisas que você dedica em favor da igreja você tem se empenhado para que ela para que você seja melhor para que ela cumpra o seu propósito qual tipo de esforço você faz ou você é o tipo de pessoa que fica só esperando vem a nós virou uma espécie de crente consumista que quer só chegar no balcão gospel e receber o produto da melhor qualidade o que você faz o salmista estava empenhado pessoalmente estava comprometido resolutamente eu buscarei o bem da Jerusalém da cidade a cidade aqui apontava para a igreja aponta para a igreja o que nós fazemos e o que temos feito em favor da igreja em quinto lugar a igreja o corpo de Cristo é a Jerusalém espiritual não a cidade física agora como eu já disse não há o lugar santo para se ir nós temos a benção de ter este lugar aqui nós comparecemos e entendemos a importância do congregar entendemos que isso é bíblico mas não por conta dessas paredes não a minha alegria agora a sua alegria deve ser não por conta do espaço físico mas do elemento de estar com o povo santo não pelo lugar santo mas de estar com o povo santo que foi santificado pelo Senhor nosso Deus a minha alegria é estar com você para servir a Deus juntamente com você e eu lhe pergunto quanto você tem sentido saudade dos seus irmãos de estar com seus irmãos eu me dirijo a você em casa que não tem nenhum impeditivo para estar aqui você que não tem impeditivo porque há irmãos que tem gostariam de estar aqui e não estão mas e você que tem se acomodado que tem se esfriado que tem se acovardado diante do cenário você não sente saudade do povo de Deus você não sente saudade de estar com os santos de Deus ou será que eu vou ter que pedir o Carlitos para pregar novamente aqui covarde egoísta individualista que não tem prazer de estar com os santos que está com a capa do acovardamento do medo da fobia esses irmãos haviam percorrido um longo caminho cheio de perigos e eu não estou aqui dizendo que você tem que ser imprudente se há coisas pelas quais você deve refrear a sua vida tudo bem mas você tem saudade do povo de Deus são implicações que nós precisamos considerar e por fim a última implicação aqui a unidade já acontece a unidade já acontecia lá naquele contexto mas a nossa unidade ainda não é perfeita em razão da presença do pecado ainda em nós mas aqui na unidade na diversidade nós já temos um vislumbre de como será o ajuntamento de todas as tribos de todos os povos de todos aqueles que Deus escolheu de todas as nações que estão sendo congregados no corpo de Cristo pelo chamado do evangelho e pela ação do Espírito Santo de Deus aqui infelizmente embora já exista a unidade na diversidade mas ainda há segregação as vezes nós banimos do nosso relacionamento pessoas por conta de coisas nossas pessoais individuais e pecaminosas mas haverá um dia que essa unificação que essa unidade será plena sem lacunas sem rachaduras quando então Cristo nos congregar a todos nós de todos os cantos da terra e então nós estaremos com ele e a última implicação é que um dia nós adentraremos os portões da Jerusalém da Jerusalém celestial e não haverá mais riscos não haverá mais perigos não haverá mais coisas que nos amedrontam nós estaremos para sempre para dentro dos portões fechados e bem murados firmes e seguros na presença de Deus e então cantaremos o grande coro dizendo bendito seja o cordeiro de Deus que morreu em o nosso lugar e que nos congregou e que nos chamou para pertencê-lo para todos sempre que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos guarde em o nome de Jesus eu quero convidar você a ficar em pé eu quero te dar oportunidade para você orar pela igreja eu não estou pedindo para você esperar com que eu ore eu estou pedindo você para começar a orar se você tem dificuldade até por conta do nosso perfil litúrgico de balbuciar algumas palavras que saiam do silêncio você pode balbuciar no recôndito do teu coração no seu silêncio lembre de uma família da igreja que você convive que você ama e que tem enfrentado os percalços da vida nesses dias ore por essa família pense no bem estar delas pense nos desafios que as famílias tem enfrentado nesses dias ore pelas famílias faça alguma coisa durante essa semana que revela a praticidade do que você está ouvindo hoje acorde amanhã ore pelos seus irmãos e num determinado momento do dia ligue para uma família da igreja revele o quão a palavra de Deus tem causado os efeitos práticos na sua vida pare de acumular conhecimento bíblico sem levá-lo para a prática pratique o conhecimento da palavra de Deus que a sua fé que a tua fé seja uma fé operante que o teu amor seja um amor demonstrado elenque enumere o que você vai fazer a semana por conta da mensagem que você ouviu enumere pelo menos três coisas que você vai cumprir nessa semana orar ligar se envolver empenhar algum esforço em favor da igreja de Deus nesse mundo Deus colocamos diante de ti a nossa gratidão por aquilo que Jesus fez por nós definitivamente uma vez por todas todos os nossos pecados foram perdoados isso é maravilhoso o senhor escolheu fazer com que o teu filho tornasse um de nós de carne e osso com os mesmos sentimentos sujeito às lágrimas e à tristeza e o abatimento e fazendo com que tudo isso acontecesse na cruz do calvário para que não precisássemos mais fazer como os nossos irmãos do passado faziam anualmente ter que levar aqueles muitos sacrifícios e serem recordados dos seus muitos pecados que haviam acontecido no ano anterior e no ano presente e que eles percebessem que eles não tinham condição de resolver aquela situação sozinhos e aí Cristo veio e na cruz ele leva todos os nossos pecados louvado seja o teu nome senhor mas agora nós aprendemos com ele que sendo membros uns dos outros nós devemos orar uns pelos outros que sendo membros do mesmo corpo nós devemos caminhar juntos que sendo membros do mesmo corpo nós devemos nos importar uns com os outros amarmos efetivamente simultaneamente e nós devemos velar e manter a nossa unidade na diversidade senhor estimule essa igreja senhor estimule esse rebanho que aqui congrega os que estão aqui os que estão nas suas casas nessa noite sejam visitados para que nessa semana vivam a pujança do evangelho vivam debaixo da força do evangelho que transformou a nossa vida e que trouxe para nós viva esperança e que a graça do nosso grande Deus salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre amém 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 antes antes do é verso amém